O seminário sobre Entendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Inovar está chegando e vai acontecer no dia 15 de outubro no auditório Fernando Sabino da UFV. Mas isso você de casa já sabe. Mas você sabia que esse ano nós vamos ajudar duas causas sociais de Viçosa durante o evento? É isso mesmo que você ouviu. Geralmente nós costumamos pedir alguma doação aos participantes e depois encaminhamos para alguma instituição de caridade de Viçosa. Mas como esse ano Inovar está completando 15 anos e vai realizar a maior edição de todas, nós resolvemos fazer diferente e contamos com você para ajudar essa iniciativa. É com imenso prazer que nós firmamos parceria com duas causas de Viçosa que vão receber as doações durante o evento. A causa animal, representada por uma união entre a Sovipa, Amor em Quatro Patas e Bazar do Vira Lata e a Apov, uma organização que ajuda crianças, adolescentes e seus familiares aqui em Viçosa. Os participantes podem doar R$ 4,00 para cada uma dessas instituições ou um quilo de ração para a causa animal e um litro de leite para a Apov. E o mais legal de tudo é que essa doação dará ao participante o direito de receber um brinde do Inovar. E para você que ainda não garantiu seu ingresso, essa é a oportunidade perfeita de participar de um dos maiores eventos de inovação do país e ainda ajudar as causas sociais de Viçosa. Não perca tempo e garanta já o seu ingresso. Lembrando que estudantes só pagam meia e que você ainda pode usar o cupom de desconto de 20% de qualquer um dos nossos embaixadores. Não perca tempo e garanta já o seu ingresso.